Oi, gente! Então, tô aqui, vou fazer um molhinho pra salada, que é bom pra essa fase que a gente tá, né? Eu como muita verdura, mas eu vou ter que ingerir mais gorduras. Então, aqui vai o molhinho. Uma caixinha de creme de leite e aqui, ó, não sei se dá pra ver bem, uma colher de sal, uma colher de açafrão e canela. Eu vou misturar aqui, tá? Agora, vai mexendo, ó, vai mexendo bem. Eu tô fazendo sozinha, então tá difícil aqui. Vai mexendo bastante aqui até. Né? Diluir tudo. E esse molhinho você pode usar pras saladas, ou algum legume que você cozinhe. E, ó, já tá preparadinho, né? Ó, o gosto, o gosto é um pouco, vai acentuar um pouco da canela, mas o açafrão também tá lá, né? E o açafrão é bom, ele é anti-inflamatório. E aqui também a nossa fonte de gordura, né? Que é o creme de leite. Então, pra uma caixinha, uma colher de açafrão, uma de canela e sal também. Eu pus meia, porque eu acho que pra essa quantidade tá bom. Pra não ficar muito... ou quem não quiser também, não precisa. Tá, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima.